O que que todo mundo imaginou? Caraca, meu, esse Gustavo é bom pra caramba, meu. O ano que vem, ele vem pra ganhar. Entendeu? Todo mundo pensou nisso, né? Morreu no ano passado. Morreu no ano passado. Caramba, velho. Então todo mundo falou assim, o Gustavo vem pra ganhar no outro ano. No outro ano ele nem classifica entre os seis. Sabe por quê? Por quê? Mostraram pro Joe Weider ele no site desse cara. Então foi uma coisa política. Entendeu? Tiraram a colocação dele no campeonato porque ele... Não tiraram. Ele foi terceiro. Ele foi terceiro. Aí o ano que vem ele era cotado pra ser o Mr. Olimpa. Beleza, a intenção dele era perder. Ele tava bem e a progressão dele que ele ia ter. Perfeito. Ele ia provavelmente vir brigar pelo top 1. Pelo primeiro lugar. O que que aconteceu? Nem classificou. Nem classificou, mas aí que eu tô perguntando. O que que eu tô falando? Uma jogada política. Porque voltaram pro Joe Weider que ele tava... Isso, por quê? Esse atleta aqui tá dando um site pornográfico. Então, quando... Não condiz com a nossa realidade. Então, tchau. É isso? Então, agora. Agora que nós vamos entrar no viés que é negativo de verdade pra um atleta hoje. Certo. Dentro da IFBB. Pro League. Pro League. E na Amadora. Quando alguém é exposto dessa forma, não vai ganhar mais nada. É aí que eu falo o peso da sociedade. Sim. Todo mundo sabe que tem, todo mundo sabe que fez, mas na hora que é exposto legalmente, tá aqui ó, um dossiê de quem é essa pessoa. Cara, mas... Acabou, velho. Sabe por quê? Ah, por quê? No contrato, no próprio contrato, eu lembro quando o Luiz Otávio me mostrou o contrato dele com o Joe Weider. Você tinha que ter uma vida talibada. Exatamente. Tinha que ter uma vida lisa. Então, é preceito da Pro League que o atleta profissional tenha uma conduta dentro e fora dos campeonatos. Então, o cara já sabe, eu não disse, eu não diria. Mas o Amador também tem isso? Também. A gente tá falando, aí me descondo em ignorância, mas FBB Brasil, por exemplo, que é a Amadora? Então, o que que acontece? Nos estatutos... Obrigado. Quando eu era presidente, a própria presidenta hoje, nós não podemos interferir na vida pessoal de cada atleta. Na vida pessoal. É, mas se a vida pessoal do atleta interfere na vida esportiva, aí podemos. Entendi. Por exemplo, um cara hoje lá, quer lá, ele quer ser Michel, e aí, de repente, ele é exposto. É. E aí, a FBB pode tomar uma... Se isso denigra a imagem da federação e do esporte, ele pode ser denunciado pro Tribunal de Justiça, ser lá julgado e, se for condenado, tá expulso ou penalizado. Tá, e se uma mulher, por exemplo, tá lá, uma atleta, descobrindo que essa atleta, por exemplo, também faz programa, por exemplo. Sim, se descobrir isso, for público, notório, e dentro do... vai ser apresentado uma denúncia. Certo. Ela tem o direito de defesa, então o Tribunal de Justiça irá julgá-la. O Tribunal de Justiça que existe... É a esportiva que existe na Confederação e na Federação Paulista. Como assim, Pindu? Calma que você tá dando nó lá na cabeça. Calma aí, é. O Tribunal de Justiça tem esportivo. Não, tudo bem, mas qual é o crime que ela cometeu? Porque quando você se filia à federação... Certo. Você aceita as normativas da federação. E tá escrito lá. E tem nas normativas da federação um item dizendo que a imagem do que o atleta faz fora é problema dele. Mas se o que ele fizer fora interferir na imagem da federação ou do esporte, ele pode ser penalizado por isso. Mas só vai interferir se vir um espírito de porco e falar assim, olha aqui ó, a Maria fulana, ela está fazendo programa, isso aqui é ruim pra imagem. Então, mas como é que você descobriu isso aqui? Tá aqui no site e tal. E por que você trouxe pra mim? Não, ele pode fazer a denúncia, porque existe nas regras. Ele pode denunciar a gente do céu, cara, eu entendo, mas... Não, mas é que tá. O que a gente tá discutindo aqui? A sociedade sabe que existe e fica quieta enquanto aquilo não se torna público. Quando se torna público, as pessoas e tudo mais tem que tomar posição. Não, não, eu não concordo com o Duca, não concordo, porque assim, a sociedade sabe que isso existe, sabe que fulano ou ciclano tá fazendo tal coisa, beleza? Mas ela não se mete que não tem a ver com a vida dela. Sim, claro. Não tem a ver com a vida dela. Eu recebi... Você entendeu? Quando eu era presidente, muita gente via me falar da vida dos atletas. E a minha resposta é, a vida do atleta não me diz respeito. Exatamente. Agora, se fosse uma denúncia formal, eu sou obrigado a aceitar e encaminhá-la. Aconteceu isso com você já? Aconteceu. E qual foi a sua atitude? Você chamou o atleta? Não, eu não posso, porque eu não tenho o direito de interferir na vida dele. E como é que você fez? Tem caminho pro Tribunal de Justiça. Você entendeu? Se você... Toda a federação... Tribunal de Justiça Desportivo. Tribunal de Justiça Desportivo, por conta disso. Eu fui denunciado três vezes. Eu fui. Por uma conduta o quê? Por conduta em campeonato. Meu Deus do céu, não faz sentido pra mim isso. Não, mas aí que tá. É regra. Esporte tem regra. Uma coisa que nenhum atleta gostava de aceitar é que esporte tem regra. É. Mas pode... Olha, penduca... Esporte tem regra. Muito bem, eu entendo que a regra tá lá. Mas, por exemplo, se uma menina tá fazendo... Cara, a gente tá entrando num assunto aqui que é... Sim, é pessoal, mas veja bem. Bom, a atleta tá falando, ó, mas assim, eu tô fazendo isso porque eu preciso sobreviver. E pra participar dos campeonatos, eu preciso tomar as minhas paradinhas, eu preciso comprar suplementos que eu não tenho patrocínio. Ela prova de que ela tá fazendo aquele trabalho lá, você entendeu? Que não é crime. Crime é o aliciamento. Você... A prostituição, ela não é crime no Brasil. Agora, você aliciar a pessoa pra se prostituir é crime. Ela vai falar, tudo bem, mas assim, eles querem me punir por eu tá fazendo isso? Cara, vocês... Eu vou dar um exemplo. Aí a federação tomou um processo. Não, eu vou dar um exemplo, não. Não? Se ela pôr no site pornográfico uma foto dela como atleta, pronto, interferiu no esporte. Tudo bem, mas ela não pode fazer isso, por exemplo. Ela não podia pôr... Ela pode pôr a foto dela pelada que ela quiser, mas não com a roupa de atleta e com o fundo do campeonato. Tá, mas tem uma atleta americana, eu tô lembrando aqui, tem uma atleta americana que foi atriz de filme pornô. Inclusive, teve até um cara que casou com ela, você lembra disso? Não, mas só que assim, tem duas coisas nos Estados Unidos, a IFBB Amadora que existe lá hoje legalmente e a NPC. A NPC é empresa, não tem essas regras. Mas mesmo não tendo, ó, mesmo não tendo, mesmo não tendo, o contrato que o Joe Eeder fazia com os atletas, eu não sei hoje. Sim. Porque eu vi o contrato, você entendeu? Se você falasse que tomasse anabolizante, você tava expulso. Entendi. Era o contrato, amiga. Por isso que era velado. Era velado, você entendeu? Então, por isso que eu falo assim, o atleta tem o direito de fazer o que ele quiser na vida dele, desde que a vida dele não interfira no esporte. Então, se ele usou o esporte pra se promover nessa outra vida, ele tá ferrado, velho. Entendi. Porque a federação, a entidade, vai botar ele pra fora. Deixa eu só dar um recado aqui, Pedro. Se ele fizer, se a pessoa fizer algo pessoal, não tem nada com isso. Entendi. Mas se há uma denúncia e não foi pessoal, porque tinha foto do Gustavo Badel no palco do Mister Olimpia, no site pornô, o Joe Eeder falou, tá banido daqui, esse cara não ganha mais nada. Você entendeu? Exatamente. Olha assim, ó.